E já era, vamos mandar um anãozinho pro espaço galera, 3, 2, 1 e já! Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que tem o canal, saindo pra vocês, um vídeo épico como sempre, e é o seguinte galerinha, como vocês estão vendo aqui, estou mais uma vez naquele mapa de criar navios galera, chega até o final, ou não se fala esse nome ainda, é muito grande o nome galera, é Build a Boate for Tearsur, alguma coisa assim, algo assim galera, mas vocês vão ver aí, entra no primeiro link da descrição que vai tá aí o, vamos dizer assim, o mapa pra vocês entrarem, beleza? O que acontece, aqui eu vou tá zoando bastante, eu vou usar um bug aqui pra se tornar um anãozinho aqui dentro desse mapa, beleza? E esse bug galera, pra quem não sabe, eu fiz há muito tempo atrás aí, e eu tinha, vamos dizer assim, eu ensinei pra vocês como é que fazia, eu não sei se vocês viram o vídeo, mas se vocês não viram, eu vou tá ensinando aqui mesmo, beleza? E olha só, primeiramente eu vou construir aqui ó, um bloco, aqui, ah, errei, 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 não é assim galera, calma, nossa, fiz tudo errado aqui agora, haha, e é o seguinte, vamos zoar né, vamos dar o anãozinho pro espaço galera, e chamar alguém aqui pra mandar ele pro espaço também, pra ele ficar um anãozinho pequenininho também, pra mandar todo mundo pro espaço, pra nós voar, mas pelo visto ele não tá aqui agora, e olha só, ele não seguiu eu ainda, vamos, vamos já sentar aqui rapidinho ó, primeiramente, colocou assim, três blocos assim, qualquer bloco galera, coloca um banco, que é esse banco, somente esse banco, não pode ser outro, beleza? Aí você vem e coloca nessa altura basicamente aqui ó, nessa altura aqui mais ou menos assim ó, na testa aqui ó, tá vendo ó, na última altura aqui ó, na última altura que chega a tocar assim no cabelo, vamos dizer assim, tá sentado, coloca o banco B aqui, e pronto, ele ficou pequenininho galera, olha o tamanho disso aqui cara, haha, olha o tamanho dele, olha isso aqui galerinha, cara que engraçado mano, ainda vamos tá zoando bastante assim, em forma de anãozinho, sabe o que eu fiquei parecendo? Você já viu o Luffy usando o Teardy, é, Ger, Teardy, alguma coisa assim que ele fala? Que é, vamos assim, Ger, Teardy, eu achei que é assim que ele fala, então que ele incha e fica grandão assim, tipo um gigante a mão e tal, as coisas assim, o que acontece? E ele fica pequeno depois desse efeito, depois dele atacar e murchar, ou seja, ele fica pequenininho, e agora eu tô assim galera, eu tô pequenininho aí ó, ó, usei aí, eu sou, na verdade eu sou canec aqui né, vamos dizer assim, só que meu cabelo não tá branco, mas a roupa tá, é do canec aqui, tá ligado? Ó, tá vendo já né, a roupa rasgada e tal, ele transformou lá o cabelo dele, olha só, aqui como vocês puderam ver, já tá tudo preparado, agora é só me dar um load aqui pra mim, é, buscar o meu, assim, minha ferramenta aqui também né, mas eu vou fazer o que galera? Eu vou mandar pro espaço galera, mas primeiramente nós vamos usar um pouco né, aqui não dá pra usar ele galera, ó, não dá pra colocar esse bichinho aqui, deixa eu ver aqui se dá, deixa eu ver se encaixar aqui, encaixei, pronto, já tô aqui, agora eu vou tentar fazer o mesmo bug que eu fazia antes ó, pronto, usei o bug aí, agora vamos ligar aqui a água rapidinho, vamos ver se a gente vai voar galera, olha só, nossa, será que isso aqui tem em final galera? Eu vou ligar vários foguetes pra voar bem pra cima mesmo, pra ver até onde vai, até onde nós pode ir, beleza? Mas agora eu vou voar até o final galera, vou tentar chegar bem longe mesmo ó, vamos lá rapidinho, vamos chegar aqui da frente aqui ó, vocês vão ver só, vocês viram como é que você vai ficar pequenininho né, é bem simples aí, olha só, vamos pegar daqui já ó, ligou, ligou, já era, uhuuu, vambora, eita, vamos chegar até o final, quase galera, olha lá o final onde tá, quase no final, ganhei 47 gold aí, 47 gold, pra quem não sabe, eu ensinei esse bug aí pra você tá fazendo isso aí, beleza? Pra você tá usando esse negócio que eu fiz agora, tipo, esse formato aí, tipo, esse formato faz com que você vá longe, beleza? Tipo, manter um peso adequado, mas como vocês viram aí foi bastante legal, agora vamos usar um pouco, beleza? Vamos lá ó, colocar o bloco aqui, colocar outro, colocar outro, colocar o banco aqui, cadê? O banco, coloco aqui já, é, o banco coloco aqui, eu acho que dois blocos já é suficiente, deixa eu ver se dois blocos é suficiente já, é, já é suficiente já, pronto, dois blocos já deu aí, já vamos deixar assim mesmo, vamos já preparar aí pra nós voar galera, beleza? Vamos preparar pra gente voar aí, vamos ver se vai ficar legal cara, eu vou colocar ó, observem bem esse, vamos assim, esse é algo que eu vou fazer agora, vamos ligar aqui, ó, liga, não, vou colocar um aqui, coloca outro aqui e outro aqui, o que acontece, vou ter que usar o bug a meu favor galera, que é que ele coloque a cadeira em cima, olha só, vamos colocar aqui ó, vamos encostar aqui e vamos colocar aqui a cabeça dele, pronto, grudei aí, como vocês puderam ver aí ó, grudei já, agora vou ter que tirar do chão essa parte aqui ó, pronto, excluí aí, mas ficou flutuando mesmo assim galera, fiz uma cagadinha ó, fiz um pequeno erro aqui na minha vida cara, olha só, um pequeno erro aqui que foi marcar isso aqui ó, mas tá bom galera, vou deixar assim mesmo, deixar preso assim mesmo e agora vou colocar os foguetes aqui galera, olha só, primeiramente, coloco um aqui, outro aqui e vou crescendo ó, vou colocar bastante aqui pra ver como é que vai ser cara, eu vou voar muito galera, se prepara hein, que esse foguete vai ser demais, vai até lag se brincar, vamos ver rapidinho aqui, coloca mais um, e marroto, e marroto, e marroto, pronto, aqui nós já tá ligado já, agora é só nós pegar e colocar um botão galera, o botãozinho aí ó, ele vai fazer o que? Ele vai ligar todos os foguetes, beleza, vai ligar todos os foguetes aí, eu acho que vai ligar todos que tiver grudado em mim, eu espero isso né, vamos ligar a água e já era, vamos mandar um anãozinho pro espaço galera, 3, 2, 1, e já, nossa, que isso, olha o processo disso galera, tá muito rápido, olha lá embaixo, caraca mano, eu tô voando muito, eu voei demais galera, eu voei demais demais agora, e agora onde eu tô cara, não dá, vai demorar muito pra chegar no chão galera, vai demorar muito, eu voei muito rápido, sabe o que eu vou fazer agora, eu vou colocar um monte de bloco em mim, para que eu possa voar com todos eles, ou se não, fazer tipo assim, ah já sei, já sei como fazer galera, algo sensacional, você vai ver só, deixa eu colocar aqui já, deixa eu dar um reset aí, ó o anãozinho tá voando aqui ó, o anãozinho tá na cadeirinha aqui voando, olha só isso, tá até bugando galera, tá bugando aqui ó, olha só os quadrados, tá vendo os pixels aqui ó, ó, tá saindo tudo galera, olha aqui ó, tá vibrando cara, o louco, que negócio sinistro, ah o gamer já tá aqui já galera, o gamer sobe pro gamer aí, ele chegou pra me ajudar, olha só isso cara, é muito estranho cara, é, tô rec, fala pra ele, é, vou falar pra ele que eu tô rec, tô rec, tô rec, falei pra ele agora, eu vou falar pra ele ficar não, fica, fica, ah não, fica não, já era, vamos colocar aqui o bloco aqui rapidinho, que agora eu vou fazer uma coisa incrível galera, incrível mesmo de verdade, vamos ver se ele vai conseguir fazer, eu acho que ele sabe sim fazer o bug, deixa eu colocar aqui o meu, meu assento já né, cadê aqui ó, achei, pronto, aqui tá um, agora eu vou sentar, agora eu coloco o outro, pronto, já fiquei já pequenininho aí ó, agora eu vou dar em spawn galera, eu vou dar em spawn, ele sabe sim fazer ó, ele sabe sim fazer, ele vai sentar primeiro ali, vai pra sentar e colocar o outro na cabeça, isso, boa, agora eu coloco o outro, vamos ver, pronto, já era, agora nós vamos voar galera, agora nós vamos dar em spawn aí ó, no meu quadrado aí, gigantesco aí, tipo algo que eu fiz pra voar galera, só que aqui não vai funcionar muito, só que acontece, vou ter que fazer o bug lá dentro lá ó, vamos ver lá, vou entrar aqui, vou subir, nossa, deu ruim, não consegui subir, sai do nula, é, agora eu vou subir aqui rapidinho, peraí, agora pronto, agora eu vou encaixar aqui galera ó, vou fazer tipo o bug aqui mesmo, deixa eu tirar essa cadeira daqui, esse banquinho, vou tirar daqui tudo e vou ficar aqui, pronto, o que vai acontecer é o seguinte galera, olha só, vou colocar esse banco aqui de novo, um banco aqui ó, pronto, buguei, agora que eu já buguei, eu vou tirar todos os foguetes daqui, vou colocar tudo pra cima, entendeu, vai ser tipo um negócio que vai ativar mesmo, forte mesmo, fortemente aí, pronto, agora o que que eu vou fazer, eu vou colocar aqui ó, os foguetes pra cima, já era, aqui ó, vou ligar tudo aqui ó, com certeza vai ligar tudo pra cima, vai ser uma coisa incrível mesmo de verdade, pronto, já tá todos aí, agora é só colocar um botãozinho aí ó, um botão, calma aí, aqui, pronto, aqui já tá bom já, agora nós vamos voar galera, vamos voar mesmo, muito longe, vamos lá, 3, 2, 1 e, voa, uuuhu, nossa, olha o tamanho disso galera, olha o tamanho disso voando, é muita coisa, tá muito longe galera, já do chão, nossa cara, o game, se segura hein, ahahahah, ah cara, quer ir pro espaço galera, mas não tem um, vamos assim, foguete suficiente pra ir muito longe, aí não dá né, pra gente cara, porque a gente, eu poderia muito bem fazer algo que seja incrível mesmo pra subir muito alto, agora eu vou trollar o game, vou trollar ele, é, vou trollar ele, vai ser muito legal, vai ser muito divertido, bum, até tava bugado já também, 2 FPS, nossa, ficou muito bugado, ela vai ficar muito estourada aí o vídeo MB pra vocês, eu tenho certeza cara, mas o que acontece, eu vou ligar o balão aqui agora, vou pegar o banquinho aqui rapidinho, pegar o quadrado primeiro aqui ó, eu pego o banco aqui, coloco em cima, pronto, aí vou excluir aqui ó, excluir isso aqui, agora eu vou colocar um bloco aqui ó, o gamer vai sentar com certeza, vou pedir pra ele sentar aí rapidinho ó, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui ó, não, já sei, já sei, já sei galera, eu vou colocar esse pezinho aí ó, só pra dizer que tem, agora eu vou ligar aqui, vou pegar um foguete só, apenas um, vamos ver se voa, vamos ver se vai voar né, ele não quer ligar porque ele tá no chão galera, tá bugado, tá colado no chão, então não dá, eu vou pedir pra ele vir também, vou pedir pra ele vir também com apenas um aqui, vai dar certinho galera, chega aí, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar esse banco aqui ó, vou pedir pra ele vir, vou falar pra ele vir, só que isso aqui não vai voar reto galera, não vai voar reto de certeza que não vai voar, beleza, olha só, vou ligar a água já ó, falou gamer, nossa, falou não, vou ficar igual o Fidges Spinner aqui girando cara, olha só isso aqui, nossa cara, vou morrer, não, sai, 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 sai de mim, nossa, que negócio bugado galera, quase morri agora hein, nossa, então galerinha, esse foi o vídeo pra vocês, espero que tenham gostado, vou deixar o vídeo por aqui, beleza, espero que esteja sido bem divertido pra vocês, tá bom, então é isso, tamo junto, até a próxima, falou! Tchau!